Na arte precisa de dom, tudo precisa de um dom. Não é movimento, não é? Só o fato da minha mãe dormir com meu pai, ouvre o movimento. Lá dentro havia um ritmo, gudu, gudu, gudu. Não é movimento, gudu, gudu, gudu. A CIDADE NO BRASIL NG O que é isso?